Deixa a turma chegar aí pra gente poder falar com todo mundo aí tranquilo, né? Hoje é sexta-feira, né? 24 de setembro desse ano de 2021, estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas acompanhando aqui a inauguração da loja Companhia Dodins aqui em Araxá. O pessoal chegou aí de Sacramento para poder chegar aqui na cidade, chegando aqui na cidade de Araxá. Bom, pessoal, são exatamente aí 20 horas, 19 horas e 30 minutinhos. Estamos chegando aqui na Companhia Dodins Araxá, a loja que está chegando aqui em nossa cidade, diretamente de Sacramento, para poder trazer novidades para vocês na questão da moda jeans aqui em nossa cidade. Já estou vestido a caráter, como todo mundo está vendo aí, vou chegar um pouquinho para trás para o pessoal ver. Já é, já, né? É um produto de boa qualidade aí da loja Companhia Dodins, que está chegando aqui na Avenida Getúlio Vargas. Um pouquinho para frente aqui do Sinaleiro Quarto Tempo, vou pedir o Júnior para mostrar para vocês aqui. Cruzamento da Getúlio Vargas com Senador Montandon, ao lado aqui do ponto da Bike Store, também em frente aqui a Plug Tecnologia. Um pouquinho para frente tem também aqui a Bom Negócio Agropecuário. E aqui fica localizado a Companhia Dodins, do nosso amigo, da sua esposa, né, Leandra, bem como também do Flávio aqui em nossa cidade. Pessoal que veio direto da cidade aí de Sacramento para poder estar trazendo essa novidade aqui para a cidade de Araxá. E legal, pessoal, preço único de calça jeans a R$ 65,00. A inauguração é amanhã às 9 horas. Vamos aqui, vem cá, vamos conhecer a loja para vocês saberem, né, as novidades, o que está vindo de diferente aqui para a cidade de Araxá, diretamente aí da cidade de Sacramento, aqui para a nossa cidade, os empresários aí que estão investindo muito aqui em nossa cidade, na questão da moda jeans aqui em nossa cidade de Araxá. Mas não é só jeans, não, já mais de 250 pessoas ao vivo com a gente. Já vamos mandar um abraço aqui e convidar amanhã, a partir das 9 horas da manhã, né, a Dejalu, Laudilene, Laudilei, né, a Flávia, Luciana, Vicente, Cauã, Giovana, Gisele, Paula, Lúcia, Mário Sérgio, Raquel, Felipe, Lilian. Obrigado, pessoal. Obrigado. A Giovana também chegou aqui agora, aqui com a gente. Eu, Nisse, muita gente. Nossa, gente demais. Não dá para mandar um abraço para todo mundo, não. Mas no finalzinho, a gente manda um abraço especial para vocês. Eu quero apresentar para vocês aqui a loja. Vou pedir o Júnior para mostrar toda a estrutura. Está aí a Leandra e seu esposo Flávio, o pessoal de Sacramento. A estrutura completa para vocês amanhã, a partir das 9 horas da manhã. E a gente vai já falar com eles aqui sobre essa novidade na cidade de Araxá. Calças jeans a partir de R$ 65,00. Tem também a moda plus size, tá? Para quem aí quer um jeans na moda plus size, também vai ter essa novidade. Eu vou dar preferência para a mulher, né? Boa noite, Leandra. É um prazer estar falando com você aqui. Seja bem-vindo à cidade de Araxá, trazendo aí essa novidade, que é a companhia do jeans aqui em nossa cidade. Boa noite, William. Boa noite a todas as pessoas do Facebook, do Instagram. A gente está muito feliz de estar aqui em Araxá, procurando atender vocês da melhor forma possível, com jeans de qualidade, preço único. Lembrando que as nossas jeans, todas as calças jeans, do tamanho 32 ao 56, são R$ 65,00. Não tem surpresa na hora de pagar. Você vai chegar aqui, vai me pedir um jeans, e eu vou te mostrar um jeans de R$ 65,00. Lembrando também que a gente tem shortinho, bermuda masculina, bermuda feminina, camisa jeans, salopé, jardineira, vestido. É uma infinidade de modelinhos que eu tenho para mostrar para vocês. São mais de 40 modelos por numeração de calça jeans, masculino e feminino. Então está aí a Leandra, né? Falou com a gente e a gente vai falar com o Flávio. Pessoal, quem falar para mim que ele parece com o Menotti da dupla... Não, é o Fabiano, né? O Fabiano da dupla César Menotti e Fabiano. Na hora que eu cheguei aqui, que eu vi ele, que eu tinha a oportunidade de conhecer pessoalmente, a gente conversava só pelo WhatsApp. Ele estava lá em Sacramento e eu aqui em Araxá. Mas eu não tinha reparado ainda não, rapaz. E o cara é a cara do Fabiano, da dupla César Menotti e Fabiano. Fabiano ou Menotti? O meu filho que sabe. Não é o Menotti, não é não? É o Fabiano mesmo? Olha só para vocês verem o tanto que o cara parece com o Fabiano da dupla Menotti e Fabiano. Mas não é o Fabiano, não. É o nosso amigo. É o nosso amigo Flávio. Que privilégio seria, né? Fico muito feliz. Boa noite, William. Eu fico muito feliz de a gente estar conseguindo realizar esse nosso sonho, de estar montando a nossa filial aqui em Araxá. A gente é lá de Sacramento, está vindo aí trazendo toda essa infinidade de mercadorias, de coisas para apresentar para todo mundo. Faço questão que todo mundo venha aqui amanhã conhecer a nossa mercadoria. Vocês podem ter certeza, vocês não vão arrepender. Coisa boa, preço justo. Certo? E amanhã, né, aqui na Avenida Getúlio Vargas. Vamos pegar o número aqui rapidinho. 698. 6. Vamos deixar o Fabiano falar. Vai lá, Fabiano, fala. Avenida Getúlio Vargas, 698. Bem aqui ao lado do Bom Negócio Agro Shopping. Certo? Mas não, Fabiano, não. Viu, gente? É o Flávio. É um dos proprietários aqui da loja. É o proprietário da loja, né? Com o parinho do jeans, juntamente com a sua esposa, Leandra. E a gente está mostrando aí para vocês, ver a infinidade de produtos para vocês. A partir de amanhã, às 9 horas da manhã, a inauguração oficial da loja Companhia do Jeans, com calça jeans a partir de... Partir, não. Preço único de R$ 65,00. A gente já está acostumado com esse negócio de... A partir... Aí você chega, é R$ 70, R$ 80, é R$ 100, é R$ 150, é R$ 200. Não, pessoal. Aqui, calça jeans, preço único, R$ 65,00. Masculino e também moda feminina, tá? E a gente vai mostrar algumas coisas. Não, a camisa eu falei lá de fora. Pessoal, olha só para vocês verem a qualidade da camisa. Já estou vestido aqui já com o modelo aqui que eu escolhi para mim aqui. Tem também de manga comprida. Tem jeans mais claro. A gente vai mostrar. Vem cá, vamos mostrar para o pessoal que fica mais fácil. Que aí a gente mostra alguns modelos para vocês. Daqui a pouquinho eu volto com a esposa, com a Leandra, que ela vai falar para a gente. Vai mostrar também alguma coisa. Olha só para vocês verem a qualidade desse material. Olha só esse jeans. Olha só a qualidade desse jeans, modelos, camisas, de manga comprida. É um jeans bem... É um jeans... Quem poder vir aqui amanhã, vai vir aqui amanhã, vocês vão ver a qualidade. É uma maciez do tecido, das camisas, de manga curta e também de manga comprida. A questão também da moda plus size para homem também, né Flávio? Até os 56 as calças. Números de combinação até os 56. Até os 56. E a camisa jeans a gente tem que ter os 52 também. Olha só para vocês verem também a qualidade das calças jeans. A questão da lavagem. Flávio, aguenta a lavada mesmo? Aguenta aquele trabalho da Maria chegar em casa, esfregar? Mais demais, você pode ter certeza, a pessoa que leva, daí dois, três dias vem buscar mais. Porque é coisa boa, é qualidade, viu? Todas com 3% de elastano. Excelente as calças, vocês vão gostar. Então aqui a moda homem, tá? A moda masculina, para você que quer, né? Eu gosto muito da moda jeans, eu sou suspeito em falar, tá? Então tem aqui, ó, bermudas, tem bermudas jeans também. Olha só essa aqui, pessoal. As bermudas, R$ 55,00, qualquer bermuda. Bermuda jeans a partir de R$ 55,00. Esquece o partir. R$ 55,00 qualquer modelo. Bermuda jeans, então, pessoal, preço único, bermudas jeans, R$ 55,00. Baixou mais do que a calça, né? Vai ter mais coisa boa, peraí. Vou mostrar aqui mais para vocês aí. Agora, né, a esposa ou ele? Quem manda? A esposa. Então a esposa agora vai mostrar a moda feminina. A gente trabalha com plus, né? Então a gente tem shortinho bem modinha do plus size. Até o R$ 56,00 também, com uma lycra muito boa, muito macinha. Então tudo bem modinha. Na moda, né? Isso, rasgadinho. Calça jeans também. Tem flare, skinny, rasgadinha, capri, branca, preta. A gente tem uma infinidade de modelos no plus size. E também temos o tamanho menor, que é do R$ 32,00 ao R$ 56,00. Então a gente tem bastante coisa. É shortinho. Vou pegar aqui um para vocês verem. Ó, também com preço bom. Bem modinha também, ó. Tudo com esse preço legal, R$ 55,00. Tem bastante coisa. Nossas blusinhas, todas elas também. Blusinhas, cropped, são de R$ 20,00 a R$ 30,00. Não mais que isso. Temos mais senhorio, mais juvenil. Tem para todos os gostos, William. Tem todos os tamanhos, todos os gostos. Com preço excelente. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a outra parte da loja aqui, que é a das blusinhas, a parte mais floral para as mulheres. Também tem camisas florais também. Não é só jeans não, viu, pessoal? Essa que nós vamos entrar agora. Ah, William, mas você falou só jeans? Não. Tem também a parte de camisetas e camisas florais. Isso mesmo, Flávio? Isso, temos também. Então, você tem alguma para mostrar aí? Alguma novidade, Flávio? Vamos mostrar aqui, pessoal. A gente já mostrando para vocês essa novidade. Companhia do Jeans está inaugurando amanhã, a partir das 9 horas da manhã, com preço único de jeans, calça jeans a R$ 65,00. Preço único, bermudas jeans a preço único também de R$ 55,00. Avenida Getúlio Vargas. Ao lado aqui praticamente do Bom Negócio, ao lado da Bike Store, para quem conhece aqui um pouquinho para frente, da Senador Montandon, com a Getúlio Vargas, o cruzamento de 4 tempos, aqui o Sinaleira de 4 tempos, um local bem aconchegante. Olha só para vocês verem aqui as camisas florais, né? para a moda masculina, tá? Olha aqui a moda masculina aí para vocês aí, né? As camisas florais, né? Com preços aí. Daqui a pouquinho o Flávio vai falar o preço para vocês dessas camisas florais. Não sou, parece a voz também. A Beatriz está falando que não parece só o Fabiano, não. Até a voz parece igual. O que é isso, hein? E diz que a conta bancária é maior do que a do Fabiano, tá, gente? De trabalho, graças a Deus. O pessoal aqui trabalha muito. Olha só essa camisa aqui, gente. Para quem gosta, está na moda agora. A qualidade do tecido. Eu estou aqui acompanhando, estou vendo. É muito gostoso. Bem fresquinho para esse calor. Essa azul aqui, então, nem se fala. Essa estampa, né, muito utiliza. Está sendo muito usado na moda hoje. E agora o que o pessoal quer saber, Flávio. Como é que está o valor? R$ 60,00 qualquer peça. R$ 60,00 as camisas florais? R$ 60,00 qualquer camisa. Então amanhã, pessoal, camisas florais também. Preço único de R$ 60,00. Então olha só, já falamos três. Calça jeans, preço único, R$ 65,00. Bermudas, preço único, R$ 50,00. R$ 55,00. Camisas, manga curta, floral. Valor? R$ 60,00. Então amanhã para vocês aqui, essa qualidade. Tem, eu vi também, pessoal, não é só calça jeans, não. Essa calça marrom aqui, ele me mostrou ela hoje. Essa aqui é uma calça marrom. Tá? Caramelo, né? Ela está até no manequim lá, lá de fora. Depois o meu filho vai mostrar para vocês lá como que fica no manequim. Não é só jeans, não. Tem outras estampas também. Olha só essa aqui. Que cor que é isso aqui? Isso aqui é abóbora? O que que é isso? Telha? Cor telha. Olha só para vocês verem. Calça jeans da cor telha também. Não é só jeans que a gente está falando. Aqui tem outros também. Esse esporte fino. Esse aqui é o que eu gosto muito. Gosto muito da moto. Esporte fino. Eu acho que veste muito homem. Bermuda. Também valor de 60 reais. 65 essa aqui, né? Essas são as plus size. Também para homem, tá? Tem moda plus size para homem. Viu, pessoal? Então amanhã, 9 horas, aqui na Companhia do Jeans. Isso você vai poder estar aproveitando, mostrando aí a pastilheira. Mostra aí, Júnior. O que é que tem aí esperando para o pessoal amanhã. A partir das 9 horas da manhã, o pessoal aqui com a gente, né? Na inauguração da loja Companhia do Jeans aqui em nossa cidade. Pessoal da cidade de Sacramento tem loja lá. Já faz um movimento grande na cidade de Sacramento. E agora está vindo aqui para a cidade de Araxá. Então, Veneira Getúlio Vargas. 500 e... 698. Um pouquinho para frente aqui do Sinaleiro Quatro Tempos. Tem a loja Bike Store. Fica do lado da loja Bike Store. Entre o Bom Negócio Agro. Aqui o pessoal conhece. Aqui já na Getúlio Vargas de Araxá. Vamos ali que o Flávio quer mostrar. Ah não, é a Leandra que vai mostrar para a gente. Eu vou só mostrar aqui. Sim, vamos lá. A gente também tem saínha com esse preço bom. 60 reais. Calça modinha. Tem flare. Eu vou ter ela preta. A preta eu tenho rasgadinha. Skinny, capri. E flare também. A branca também. Eu vou ter uma infinidade de modelos nas calças brancas. Pessoal que trabalha na área da saúde. A gente tem ela sem ser rasgadinha. Rasgadinha. Vou ter flare. Vou ter skinny. A gente tem cap. Tem bastante modelinho da branca. Com esse preço também de 65 reais. E de cá, a gente tem uma infinidade de modelinho. De conjuntinho. Sainha shortinho jeans. Olha que legal esse conjuntinho aí. Isso. A gente tem... Essa aqui é uma peça que todo mundo gosta muito. Oh, perdão. Que é um macaquinho jeans. Com as costas bem modinha. Temos jardineira, vestidinho, chamise, camisa feminina também. Então, é uma infinidade de modelos no jeans. Que a gente atende aqui agora em Araxá. E esses conjuntinhos, Leandra? Como é que estão os valores? Esse daqui é 85. Eles variam de acordo com o que é. Isso, isso. Mas a gente tem ele também com um tamanho um pouquinho maior. Tem toda a numeração. Mas, pessoal, um conjuntinho jeans. Que você já tem aí. Calça, o short. Mas é short, né? Como é que fala, Leandra? Esse daqui? Esse daqui. A gente tem sainha também. Tem o salopé. Tem bastante modelinho. Por um valor de 85, um pouquinho mais aí. Varia quanto, Leandra, de valores e dos conjuntinhos? A gente não tem nada que chegue a 100 reais. O nosso preço é entre isso mesmo. 85 a 55, por aí. Lembrando que as blusinhas não. As blusinhas são um pouco mais em contas. Só fixando para vocês. Isso é a questão aqui do conjuntinho. E a questão aqui da moda feminina. No que se fala desse conjuntinho jeans, né, Leandra? Mas calça jeans. Fixando novamente para vocês. Calça jeans masculino e feminino. Qual o valor? 65 reais. Bermudas masculina. 55 reais. Camisas florais. 60 reais. E assim vai. Então, o que a gente quer deixar fixado para vocês. É aquilo que está lá na rua. Meu filho vai mostrar para vocês. Calça jeans masculina e feminina. Valor preço único. De 65 reais. Amanhã, às 9 horas da manhã. Na inauguração da loja Companhia do Jeans. A gente vai mostrar também outra variedade que o pessoal tem aqui. Que é? A gente atende também a essa modinha, né? Que é cropped. E o nosso preço varia os cropped de 20 a 30 reais também. Não mais que isso. Todos os modelinhos que você está vendo aqui é esse valor. Alguns 20, outros 30 reais. E blusinha também. A gente trabalha com blusinha alcinha, ciganinha. Olha só. Bem despojada essa. Bem fresquinha. Agora está entrando calor, né? O pessoal está pedindo muito. Então, a gente trabalha com esse preço. De 25, 30. A gente atende com bode também. Essa modinha agora que está usando bastante, né? Tudo com esse preço bom, gente. E qualidade. Que é o melhor de tudo. Qualidade, eu sou suspeito em falar. Porque eu já estou aqui com a minha camisa. Da companhia do jeans. Eu escolhi. Comprei mais umas outras peças também. E posso dizer para vocês que a qualidade do material aqui é muito bom. E bem fresco, tá pessoal? Fresco mesmo. Vamos aqui também para outra área aqui. Que é a mamãe. Que é o pessoal que gosta de dar uma blusa mais floral para a senhora. A gente trabalha também com essa modinha que é um pouco... Para as mamães, para as vovós que gostam dela mais comportada, né? Então, a gente tem ela mais soltinha, mais compridinha. Até o S3G também, com tamanho ótimo. Valores? Também nessa faixa. De 20 a 30 reais. Não mais que isso. Olha só para vocês verem, pessoal. Qualidade, uma blusinha, né? Que para agradar, fresquinha. Parece até uma seda. Tão leve e fresca que é o material. No valor entre 20 e 30 reais. Amanhã, a partir das 9 horas. Vale a pena você vir aqui conferir na Avenida Getúlio Vargas. 698. É isso, né? Ó, decorei. Eu não me decorei. Então, amanhã... Gostei dessa aqui, Leandra. Mostra essa aqui. A mulherada gosta muito dessa mais... Eu sou meio suspeito em falar, porque eu gosto de ver a mulher bem vestida. É tipo uma bata. É isso. É uma mais soltinha também, né? Uma blusinha batinha, mais soltinha. Também bem fresquinha. Com esses valores também. De 20 a 30 reais. Assim também está bem... Bem modinha, ó. Também é um crepe de seda. Esse tecido é uma delícia. O povo gosta muito. Bem espojado. Mais despojado. Bem soltinho, fresquinho, né? Então, pessoal... Então, pessoal. Amanhã, então. 9 horas da manhã. Inaugura aqui na Avenida Getúlio Vargas. 698. Pra do lado aqui da Avenida... Do lado aqui do Bom Negócio, o Agro Shop. Ao lado aqui da Bike Store. Na Avenida Getúlio Vargas. Quem conhece aqui? Cruzamento da Avenida Getúlio Vargas. Com a Senador Montandon. Sinareiro Quatro Tempos. Sentido aqui, ó. Bom Negócio. Ao lado de cima, sentido de Santo Antônio. E você vai ver, tá? A loja Companhia do Jeans. Que inaugura aqui amanhã. A gente vai finalizar aqui com o Leandro. Com a Leandra. Bem como o Flávio, né? Que são os proprietários da loja Companhia do Jeans. A expectativa pra amanhã, Flávio. Boa. Aguardamos todos vocês, tá? Com o melhor que a gente tem pra apresentar pra vocês. A gente vai falar também com a Leandra, né? Que é a esposa do Flávio. E ela vai falar pra gente também como é que funciona, Leandra, a forma de pagamento. A gente trabalha com cartão de crédito, a gente divide sem juros. E a gente trabalha com débito, PIX, dinheiro, pagamento bem facilitado. Peraí, Leandra. Você falou, mesmo com esse valor de R$ 65,00, as calças jeans, as bermudas, com o valor que você disse, as camisas, você ainda vai dividir? A gente divide e não tem juros, gente. O preço é real. Sem juros. Sem surpresa na hora. Sem surpresa na hora de pagar. Vai ter aquele aumento, não, Flávio? Certeza? Não, não. É isso mesmo, gente. A gente espera todos vocês. Convida pra conhecer a loja, conhecer a nossa mercadoria. Vem fazer uma visita que vocês serão bem recebidos, com atendimento de qualidade. Pessoal, então, assim, é de assustar mesmo, viu? Por isso que eu interrompi ela e perguntei se realmente R$ 65,00 ela iria dividir pra você que vai vir conhecer aqui amanhã. Então, tá fácil, né? Produto de qualidade, material bom, né? Você ainda vai conseguir um preço bom e ainda vai conseguir dividir. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, você é o nosso convidado a estar aqui na Companhia do Dins, na Avenida Getúlio Vargas, R$ 698,00. Flávio, obrigado pelo espaço, obrigado pela parceria. A página tá aberta pra vocês. E amanhã, às 9 horas, faz o convite, pessoal, então. E você, tá mais time? Pessoal, vem amanhã todo mundo pra conhecer a nossa loja. Pode ter certeza que vocês não vão se arrepender. Nossa mercadoria é coisa de primeira, viu? Então, tá aí, falou o Fabiano, da dupla César Menotti e Fabiano, mas não é o Flávio. E você, Leandro, também tá aberto pra convidar o pessoal. É isso mesmo, gente. A gente tá aqui, aberto amanhã, a partir das 9 horas da manhã, esperando todos vocês, araxaenses. Será um prazer atender vocês. Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa live, aqui na Companhia do Dins, na noite desta quinta-feira, aqui em nossa cidade. Vocês sabem, né? Eu não vou levar produto pra vocês que não tem aí a qualidade que nós merecemos. Podem vir amanhã, a partir das 9 horas da manhã, inauguração da loja Companhia do Dins, aqui na Avenida Getúlio Vargas, R$ 698. Vai tá fácil. Vai ter uma bandeirinha ali de fora, uma bandeirola dizendo, Companhia do Dins, preço único, R$ 65,00, tá lá na cor azul, amarelo e vermelho, bem chamativo, não tem como errar. Tem uma fachada bonita também em cima aqui do prédio, pra vocês virem conferir amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tá ok? Espero vocês, então, 9 horas aqui na Companhia do Dins, nesse sabadão, 25 de setembro. Um abraço, pessoal, e até mais. Esse negócio de se falar...